Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje a gente vai fazer uma simpatia muito eficiente. Quem já fez essa simpatia, aprovou ela, aprovou a eficiência dela. Então no que consiste essa simpatia? Você precisa de uma cédula, uma cédula de qualquer valor. Essa é uma simpatia pessoal, para atrair uma grande quantia de dinheiro ainda esse ano. Vai atrair muito dinheiro na sua vida ainda esse ano. Sempre que você precisar de dinheiro, você vai ter depois que você fizer essa simpatia pessoal. Essa simpatia é uma simpatia testada e aprovada. O que você tem que fazer? Você vai pegar essa nota, eu estou aqui com uma nota de 10 reais, mas pode ser de qualquer valor. Vocês vão dobrar essa nota bem no meio. Depois que vocês dobrarem essa nota no meio, vocês vão fazer mais uma dobra, dessa vez, assim, no formato de um triângulo. Essa nota vai ter que virar um triângulo. Ficar assim, igual um triângulo. Depois que vocês dobrarem a primeira dobra, vocês continuam dobrando, até formar um triângulo médio, desse jeito. E depois que formar esse triângulo médio, vocês vão fazer ainda um triângulo menorzinho. Esse triângulo menorzinho, pequenininho, o que vocês vão fazer com ele? Vocês vão colocar ele dentro do sapato. Vocês vão colocar ele dentro do sapato que vocês vão estar usando o dia inteiro. Então, vocês vão colocar esse triângulo, essa nota dobrada, nesse formato de um triângulo, em contato com o pé direito de vocês, o dia, hein? Ok, pessoal? Depois que vocês fizerem, ficarem o dia inteiro em contato com essa nota no pé de vocês, vocês vão ter dinheiro sempre. Mas é garantido, pessoal. Quem já fez essa simpatia, aprova. Se vocês não puderem estar colocando o... Como é que diz? O sapato, né? No caso, não vai estar usando o sapato. Pode colocar, colar numa chinela, colocar uma fita adesiva e colocar na chinela assim e botar o pé em cima. E ficar o dia inteiro com essa nota debaixo do seu pé. Então, é essa a simpatia de hoje. Deu uma simpatia muito fácil. Quem já fez aí, garante terinho. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Obrigada aí para assistir o nosso vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão.